O Homem do Fundo do Mar O Homem do Fundo do Mar é uma série de televisão de ficção científica e fantasia de curta duração exibida originalmente nos Estados Unidos de maio de 1977 a junho de 1978 com quatro telefilmes seguidos de três episódios. O sucesso avaliado nos telefilmes levou a produção de uma série semanal que foi cancelada no final da primeira temporada devido ao declínio da audiência e aos altos custos de produção. Patrick Duffy, que logo depois explodiria na fama com a série novela Dallas protagoniza esta série como um homem amnésico com o nome de Mark Harris que se acredita ser o único cidadão sobrevivente da civilização perdida da Atlântida. Ele possui habilidades excepcionais, incluindo a capacidade de respirar debaixo d'água e suportar pressões de profundidade extremas e força sobre-humana. Suas mãos e pés são palmados, seus olhos são extraordinariamente sensíveis à luz e ele nada usando seus braços e pernas de uma forma sugestiva de um golpe de borboleta subaquática ou chute de golfinho. Após sua descoberta, ele é recrutado pela Fundação para Pesquisas Oceânicas uma agência governamental que conduz pesquisas secretas e explora as profundezas do oceano em um sofisticado submarino chamado Cetáceo. Além de Patrick Duffy, o elenco principal da série apresenta Belinda J. Montgomery como a doutora Elizabeth Merrill da Fundação para Pesquisas Oceânicas. Vitor Buono interpretou o vilão Sr. Schubert. Acompanhe agora os seis episódios melhores avaliados pelos fãs. O Homem do Fundo do Mar Após uma violenta tempestade no mar, o corpo inerte de um homem é encontrado na praia próxima ao centro naval submarino. Equipado com mãos palmadas e branquias em vez de pulmões, ele pode respirar debaixo d'água, nadar mais rápido que um golfinho e mergulhar a profundidade de pelo menos 11 quilômetros. Ele é salvo pela doutora Elizabeth Merrill, que percebe que ele respira pela água e eventualmente recebe o nome de Mark Harris. Sei o nome dele e também seus direitos e não vou receber ordens de você. Sim. Sim, eu digo sim ao homem. Em troca, Mark concorda em ajudar a Marinha dos Estados Unidos a recuperar um submarino perdido que transportava autos oficiais militares. Nas profundezas do oceano, Mark descobre um enorme habitat de submarino construído por Schubert, um cientista maníaco que ganhou a ajuda de outros cientistas sequestrados de várias nações por meio de pulseiras de controle mental e planeja destruir todas as nações do mundo com suas próprias armas nucleares. Mark frustra esse plano inundando o habitat submarino e ajudando os cientistas a escaparem, embora o destino de Schubert seja desconhecido. Ele decide retornar à sua vida aquática, mas ao refletir sobre seus recentes encontros com humanos, retorna para uma encantada doutora Merrill. Mark. Não aprendi o bastante. A morte é a escala. Mark investiga o desaparecimento de três mergulhadores, dois dos quais são substituídos por alienígenas aquáticos. A missão dos alienígenas é explorar a Terra e verificar suas capacidades de defesa. Eles também dão a impressão de que Mark também pode ser um deles, criado especialmente para infiltração na Terra, mas isso não é especificamente confirmado. Música. 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 Elisabeth é sequestrada é uma das dezenas de cientistas mantidos prisioneiros em uma ilha, controlada por fontes minerais especiais que tornam suas vidas completamente felizes e complacentes. A doutora Smith está usando-os para construir um foguete para levá-la para longe de nosso planeta conturbado em busca de um mundo melhor e Mark deve encontrar uma maneira de combater a lavagem cerebral e libertar os cativos. Os níveis de água estão subindo em toda a Terra. Schubert se oferece para impedir o desastre em troca de Mark Harris, mas é o próprio vilão que está derretendo as calotas polares do mundo com micro-ondas. Schubert concorda em impedir o derretimento sem Mark permanecer por sua própria vontade como cobaia, embora seu verdadeiro plano seja inundar o mundo e repovoá-lo com uma nova espécie de homens que respiram água. O mundo está em perigo quando um vórtice se abre no oceano, e Mark deve descobrir para onde está indo e de alguma forma pará-lo antes que toda a água seja drenada. Um vigarista chamado Muldon concorda em guiar Mark pela fissura para investigar. No entanto, Mark não sabe que gigantes habitam o outro lado da fissura, nem que Muldon já roubou ouro de um deles. Ao investigar um vulcão subaquático, Mark é acometido por uma dor repentina no ombro. Esta não é a primeira vez que ele sente dor sem motivo, e seus instintos o levam a uma praia deserta e inexplicávelmente a uma cidade fronteiriça do Velho Oeste chamada Land's End. Lá, ele conhece seu gêmeo idêntico, Billy, que apareceu em uma praia sem saber sua verdadeira identidade. Billy assume o lugar de Mark a bordo do Cetáceo, deixando o homem da Atlântida para enfrentar os vilões de Land's End. E para o momento é só, até breve. E para o momento é só, até breve.